Música Eu quero ouvir vocês cantando comigo assim Vem em mim, Dodi-Han Mulherada louca Jôs e as marinhas arrebentam Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só comia poeira, não um gol e a mão pra mim Na hora eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é primo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava arroz pra mim Agora eu tô mudado, o meu gosto tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim, Dodi-Han O que é dos cento e oitenta Mulherada louca, Josias, magrinha arrebentam Vem em mim, Dodi-Han Vem em mim, Dodi-Han Agora é assim ó Já não faz muito tempo que eu andava a pé Não pegava nem gripe, muito menos mulher Só comia poeira, não olhavam pra mim Então eu decidi, eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro é pro mundo primeiro de um cachorro O trem era tão feio que nem sobrava arroz pra mim Agora eu tô mudado, o meu gosto tá cheio Mulherada atrás, eu quero ouvir cada vez mais Vem em mim, Dodi-Han O que é dos cento e oitenta Mulherada louca, Josias, magrinha arrebentam Vem em mim, Dodi-Han O que é dos cento e oitenta Mulherada louca, Josias, magrinha arrebentam Vem em mim, Dodi-Han O que é dos cento e oitenta Mulherada louca, Josias, magrinha arrebentam Vem em mim, Dodi-Han O que é dos cento e oitenta Mulherada louca, Josias, magrinha arrebentam Ai, 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 ai Quero ver vocês dançando, vai lá então, vai lá Acho que tá dando mole, ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem os dois marotos Será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Dançar comigo, agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah pai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Vocês são cheirosa demais Assim você mata o papai Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole, ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar, não vai Ela é maravilhosa, tem os dois marotos O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vou chamar pra dançar Vem cá mulher, vem cá Vem cá, dança Comigo agarradinho Vem cá, que você vai gostar Ah pai, isso assim, vem pra mim Que delícia, tá gostoso demais Isso não vai prestar, beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Assim você mata o papai Eu quero ouvir vocês, vai lá Todo mundo, todo mundo assim, vai lá Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Ai, ai, ai Assim vocês mata o papai Tá gostoso, tá bonito Valeu Vai que vai Foi se aventura e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui festando e você é na pior Ai que dó, ai que dó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era fechar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficaria pensando o que falar quando chegasse a hora E você foi se ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Pode ser que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Porque eu não vou te perdoar Foi se aventura e agora ficou só Ai que dó, ai que dó Eu tô aqui festando e você é na pior Ai que dó, ai que dó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó Só que eu quero ver você sofrer Você se lembra quando me pediu pra ir embora Dizendo que só queria curtir a vida agora Que cansou de namorar Que o negócio era fechar Com o telefone na mão eu passava a hora Ficaria pensando o que falar quando chegasse a hora E você foi se ligar Me pedindo pra voltar Só que isso aconteceu Depois que viu que me perdeu E de nada vai adiantar Dizendo que se arrependeu Que viu que seu amor sou eu Porque eu não vou te perdoar Foi se aventura e agora ficou só Ai que dó Ai que dó Eu tô aqui festando e você é na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer Foi se aventura e agora ficou só Ai que dó Vai! Ai que dó Eu tô aqui festando e você é na pior Ai que dó Ai que dó Se hoje vive chorando, lembrando de nós Ai que dó Ai que dó O que eu quero ver você sofrer Agora eu quero ver vocês cantando essa comigo A nossa história é longa, mas eu resumi Perguntas sem respostas, te respondo sim Lembra vocês aí da tua coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Meninos, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer A nossa história é longa, mas eu resumi Perguntas sem respostas, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de enfeitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se encontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Meninos, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Meninos, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Não posso te esquecer Não posso te esquecer É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo, 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 beijo E no outro dia nem me lembro É tenso demais É isso aí, hein? Bebeu demais Passou da conta Ficou tenso, é? Beijar Beijar Eu gosto Beber Adoro Qualquer lugar pra mim Tá bom Qualquer paixão me diverte Tem barra Tô pronto Se é festa Me chama Sou sempre escuro e sem limite O problema é que eu bebo e abro É tenso É tenso demais Beijar Eu gosto Beber Adoro Qualquer lugar Qualquer paixão me diverte Tem barra Tô pronto Se é festa Me chama Sou sempre escuro e sem limite O problema é que eu bebo e abro Mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal A gente bota a culpa na cachaça É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo, beijo, beijo Pego mesmo No outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo, beijo, beijo Beijo, beijo, beijo No outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo, beijo Pego mesmo No outro dia nem me lembro É tenso É meu defeito Eu bebo mesmo, beijo, beijo Pego mesmo No outro dia nem me lembro É tenso demais É Bebeu demais Passou da conta, ficou tenso É tenso É tenso Sexta-feira tem Sexta-feira chegou Quem não aguenta bebe leite, hein? Mas quem aguenta vem comigo Na sexta-feira o mar virou A picareta mulherada foi solteira E os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa Tomar todas com a galera e fiz amor Até amanhecer Toquei direto, fui à praia Com as gatinhas da gandaia Minha galera Tinha prova pra beber Segunda de madrugada Travado Cheguei em casa Sete horas Acordei numa ressarca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido Foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido Na sexta-feira tem de novo Na sexta-feira um bar virou Uma picareta mulherada foi solteira E os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa Tomar todas com a galera e fiz amor Até amanhecer Toquei direto, fui à praia Com as gatinhas da gandaia Minha galera Portou pra beber Segunda de madrugada Travado Cheguei em casa Sete horas Acordei numa ressarca Tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi bolo doido Foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido Foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido Foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Ah, sexta-feira é bom, hein É, enche a cara Mas não é pra ficar tenso não, hein, galera Foi, 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 foi Cadê a balada boa aí de Moreira César? Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entra e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vamos nessa gata Me liga mais tarde Tem balada Eu curti com você Na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Caça-me liga mais tarde Tem balada Quero curti com você Na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Josias Magrinho e você E a galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar E depois namorar Curtição E hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular Que hoje vai rolar Dos dias Magrinho e você Dos dias Magrinho e você Gata, me liga mais tarde Tem balada Quero curtir com você Na madrugada Dançar, pular E hoje vai rolar Um tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê- Vai rolar, gata, me liga, mas tá que tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga, mas tá que tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê Josias Magritte e você Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Tchê-tchê-tchê-tchê E a galera canta só Se você Me olhar Vou querer Te pegar Tchê-tchê-tchê-tchê Flor Flor Pra onde foi você, Flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor Que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez sol pra te amar Eu sou o seu colivre Esperando aqui Vou pra te beijar Vou pra te beijar Meu coração é um regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é um regador de flor Te regando flor Você vai me amar Você vai me amar Eu não achei outra flor Com a beleza e a dor E tem você pra mim Deus Deus Fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez sol pra te amar E me fez sol pra te amar Eu sou o seu colivre Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é um regador de flor Te regando amor Meu coração é um regador de amor Te regando flor Você vai me amar Meu coração é um regador de flor Te regando amor Você vai me amar Meu coração é um regador de amor Te regando, você vai me amar Ah, vó Uou, uou Uou, uou Uou, uou Vó Uou, uou Uou, uou Uou, uou Vó Vó Eu quero mexer, eu quero mexer Então mexe, moreira César Tira o pé do chão Vai DJ aumenta o som Me bota pra feitar E ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo o parado Vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada Ah, gatinha assanhada, você tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, você tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do chão Se bora, moreira César, sai no chão DJ aumenta o som E bota pra feitar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som E deixa acontecer Tô curtindo o parado Vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada Cartinha assanhada, você tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Cartinha assanhada, você tá querendo o que? Eu quero mexer, eu quero mexer Então tira o pé do chão Chora, gaiteiro Cartinha assanhada Cartinha assanhada Cartinha assanhada Cartinha assanhada Cartacinha assanhada Cartinha assanhada Quem gostou, dá um gritão Cadê quem não dá? Cartinha assanhada Cartinha assanhada Com o dedinho na templates Tomei coragem e comecei a falar Falar o que? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Quanta delícia, sem Sábado na balada Como é que tal a galera? A galera começou a dançar A galera tá dançando, tô gostando de ver E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Quanta delícia, senhor, é da César, hein? Nossa Vem agradecer aí, mais uma vez A Estúdio Vision, tá filmando pra gente Galera de System, obrigado aí pelo apoio Obrigado, que Deus abençoe Quero agradecer, meu Deus do céu Obrigado, Nossa Senhora Aparecida Obrigado, senhor, por mais esse show Obrigado por nos dar a oportunidade De estar aqui nessa festa maravilhosa Moreira César Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo o caminho que eu sigo me levado E quando mais lembro fugir Eu me aproximo mais Não tem mais jeito Já se foi razão Me vou pra trás Eu já não sigo meu destino Tendo de sofrer E se eu me entregar Será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem ação Não Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dor É cura entre os outros Não inventamos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amar Se eu seja o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há teu céu Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Sai do chão, sai do chão, sai do chão Meu coração apaixonado, atormentado em dor Procura entre os outros Procura entre os outros Não inventamos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amada Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Obrigado a galera do som Se não há teu chão Meu coração apaixonado, atormentado em dor Procura entre os outros Não inventamos os amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amada Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não há teu chão Tchau, tchau galera! Obrigado GD! Obrigado! Que Deus esteja na vida de cada um de vocês Iluminando, dando muita paz Muita saúde Valeu GD! Cadê o gritão de Moreira César Carabim? Obrigado! Obrigado Senhor! Obrigado todo mundo! Valeu galera! Até o próximo ano! Valeu estar junto com vocês aqui, viu? Muito obrigado de coração Estou feliz da vida Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.